Cinto lombar, tem que usar ou não? Boa pergunta! Se você tem essa dúvida, já curte esse vídeo, que hoje eu vou esclarecer essa dúvida. Compartilhe com as suas amigas e também deixe aqui nos comentários se você usa ou não. Lá no Instagram, eu costumo postar os vídeos dos meus treinos, né? Os exercícios. E, às vezes, eu pego menos peso e faço mais repetições, e às vezes eu pego mais peso e faço menos repetições, né? Dentro de uma periodização, isso é o normal. Você tem que variar os estímulos para conseguir gerar novas adaptações e continuar tendo resultado. Só que quando eu estou fazendo um exercício com muito peso, tipo o stiff ou o agachamento, é comum as pessoas me perguntarem se eu não deveria estar usando o cinto lombar. É verdade. E por que isso acontece, né, gente? Porque a gente vê muito, especialmente nas redes sociais, mas também nas academias que a gente frequenta, etc. Muitas pessoas usando esse cinto lombar. Então, a gente acaba achando, né, acreditando que é praticamente obrigatório. Não importa qual seja o objetivo. Só que qual é o problema? Quando você usa esse cinto, o trabalho que deveria estar sendo feito pelos músculos do core é transferido para o cinto. E aí, se o uso desse recurso for crônico, você acaba tendo membros inferiores e superiores muito fortes, porém, os músculos do core ficam enfraquecidos, né, dessa região central do seu corpo. Acontece que eles são responsáveis tanto pela sustentação como pela estabilização de praticamente todos os movimentos que você faz. E aí, um argumento que as pessoas usam é... Ah, mas eu consigo pegar mais peso quando eu uso o cinto. Mas, gente, quem disse que peso é a coisa mais importante do mundo? Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo que peso é só acessório. Existem muitas maneiras de você deixar o seu treino mais intenso, né, de você aumentar o esforço. É claro que existem modalidades em que o peso é muito importante. Por exemplo, levantamento de peso olímpico, né, para um atleta de powerlifting. Então, para essas pessoas, vale a pena o uso do cinto lombar. Mas, para uma pessoa que está fazendo musculação, que o objetivo é a hipertrofia, muito raramente ela precisa desse recurso. É, tá bom. E quando que o uso do cinto seria bem-vindo na musculação? Num treino de força máxima, né, ou na última série de um treino que foi bastante intenso, ou, de repente, quando você está tentando achar um RM, né, que é uma repetição máxima, quantos quilos você consegue pegar para essa repetição. Enfim, nessas situações que são mais pontuais e que não são em comum, né, dos treinos na academia. É importante que você pense no seu corpo como se fosse um carro, né, que todas as peças estão interligadas. Se você tem rodas e suspensões fortes, mas os seus eixos são fratos, então, em algum momento, isso vai te gerar problema, se é que já não está gerando e você não sabe o motivo. É muito comum as pessoas não conseguirem fazer determinados exercícios, por exemplo, o acúmulo, que é o agachamento unilateral, justamente porque tem um core fraco, ou então um core que não entra em ação quando deveria entrar. E muitas vezes isso é justificado pelo uso massivo, né, impensado do cinto lombar. Agora, se você vai continuar usando ou não, é uma opção sua, né, você sempre pode escolher, você não é obrigado a nada. E é porque é mesmo. Mas eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida, que você faça bom uso do cinto lombar, caso opte por usar esse recurso, tá bom? Ativa as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Beijo grande e arrasa nos frentes.